Candidato Misterioso, vamos lá. Como vai? Tudo bem, seu Raul. Vem cá, você de onde é? Eu sou de Guarulhos, seu Raul. Guarulhos, grande Guarulhos. Você canta em algum lugar? Canto na igreja, ministro aí nos ministérios Brasil afora. Faz tempo? Faz 30 anos, seu Raul. Caramba, então você vai cantar muito aqui. O que você vai cantar? Eu vou cantar Enche-me, do Isaías Saad. Música maestra. Tu provês o fogo E eu o sacrifício sou Tu provês o Espírito E eu me abro por inteiro Enche-me, Deus Enche-me, Deus Enche-me, Deus Enche-me, Deus Enche-me, Deus Enche-me, Deus Enche-me Tu provês o fogo E eu o sacrifício E eu o sacrifício sou Enche-me, Deus Enche-me, Deus Enche-me, Deus Enche-me, Deus Enche-me, Deus Enche-me, Deus Enche-me 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 Até transportar Derrama a Tua glória Derrama a Tua glória Enche-me, Deus Enche-me, Deus Enche-me, Deus Enche-me Enche-me, Deus Enche-me, Deus Enche-me, Deus Enche-me Enche-me Até transportar Derrama a Tua glória Derrama a Tua glória E enche-me Até transportar Derrama a Tua glória Derrama a Tua glória Enche-me, Deus Enche-me, Deus Enche-me, Deus Enche-me Enche-me, Deus Elayne Pardes Elayne, é você Eu me coloquei no seu lugar ali atrás Difícil Não, sem sombra de dúvidas Eu falei, se ninguém apertar nada, não vai abrir não Meu Deus do céu E você foi, assim, com o ditado popular Com a cara e com a coragem Eu vou Ó Deus, eu tô aqui Se abrir, enche-me Se não abrir, enche-me E o Senhor proveu E Ele abriu E Ele encheu esse lugar E Ele mostrou Eu vou dizer uma coisa pra você Deus mostrou pra você Pra você mesmo Não é pra nós Não é pra quem tá aqui É pra você Que Ele te ouve Quando ninguém tá te vendo Amém Ou se guarda isso no seu coração Quando ninguém está te vendo Ele tá te vendo E Ele vai apresentar você Pra as pessoas Daqui a pouco a gente não abriu pra você Então, gente Então, gente, atente-se a isso Músicas boas desde o começo Pra você já mostrar o seu potencial E o seu potencial E o seu potencial é gigante Eu adoro o timbre da sua voz Esse drivezinho seu Esse roco É um charme As bandas que eu mais gosto Os cantores que eu mais gosto Tem esse drivezinho Tem esse roquinho Que eu acho um charme E eu acho que você Chega agora pra complementar um time Que cada um tem o seu jeito Cada um já tem o que gosta de cantar E você é diferente Você entra agora Diferente de tudo que tá aqui Então, é a grande chance de você ficar Por mim, Flávia Você ficaria hoje Porque eu gostei muito de você Você veio com um punch Agora falou Você veio, tipo Se não enche Me vai ter que encher de qualquer jeito Entendeu? E é sobre isso É sobre se doar Mil, dez mil, um milhão De por cento, sabe? Você tem que se doar por inteiro E é o que você fez nesse palco Quando acabou Você fez assim, ó E é isso Parabéns Você conseguiu Glória a Deus, meu irmão Glória a Deus Meu Eu fiquei Eu falando Meu Esse cara não vai cantar Esse cara é do rock Esse cara é do Meu Deus Quando você pisou ali O que ela tá falando Isso daí É É a voz do exército de Deus Amém Sabe quando Na história da Bíblia Quando Tá acontecendo a guerra Quem vai na frente? Quem vai na frente? Manda os caras do louvor Sangue nos olhos Manda eles lá na frente E quando você entrou Eu senti isso A presença do exército de Davi Entrando sobre esse palco Glória a Deus, meu irmão E ó Próxima evangelização Que eu for pra rua Que eu for pra cadeia Que eu for Eu quero te levar Pra gente batalhar junto Este é o Igor André Da cidade de Guarulhos Parabéns Muito obrigado Passem real Pode pra lá Te chegue Com o Igor André E aí E aí E aí E aí